Jesus se amedrontou. Dizer se Jesus se amedrontou ou não é uma especulação. Porque de fato a gente não tem relatos dizendo Jesus se amedrontou nesta situação ou naquela. Como temos de maneira clara em outras emoções. Mas fato é que ele não se deixou vencer pelo medo. Pelo medo de falhar, pelo medo de errar, pelo medo de não ser amado. O que as pessoas da terra vão pensar não me compreendendo. Então se ele viveu em algum momento a experiência do medo, se ele sentiu medo. A única coisa que nós temos certeza é que se sentiu ele enfrentou. O que as pessoas vão pensar se eu falar, se eu disser que amo, se eu for pedir perdão. Se eu me expor lá na frente, nenhum de nós está correndo risco de vida. Mas reagimos fisiologicamente como se estivéssemos à beira da morte. Para dizer a um amigo que ama, que é importante, que gosta, que sente falta. Então se Jesus se amedrontou neste sentido egóico, nós não temos como afirmar. Mas se aconteceu, certamente ele superou. Em relação à raiva, Jesus se irou. E eu fiz essa palestra sobre a educação com o Cristo, lá em Goiânia. E teve uma mulher que depois me escreveu assim. É um absurdo você falar de Jesus Cristo dessa forma. Porque ele não era um homem como nós. Disse, pois bem, mas não sou eu que estou falando. Daí você vai questionar o Evangelho, Joana de Anjos, esse pessoal aí que está falando. Não sou eu que estou dizendo que ele se irou. E aí eu fiz questão de trazer o texto. Agitou-se em espírito. E segundo Haroldo Dutra Dias, quer dizer, irritar-se, enfurecer-se, falar em tom severo, censurar. Em outro momento, diz, olhando em derredor deles com ira. Este momento, eu me recordo que quando falava da cura do homem com a mão torta, paralisada, e diziam que não podia curar no dia de sábado, ele olha em derredor com ira e cura. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam. A maior e mais conhecida cena de ira. E se eu não me engano, agitou-se em espírito e perturbou-se. É quando fala na ressurreição de Lázaro, quando Marta, Maria, a irmã de Marta, olha como era abusada essa mulher, né? Levou duas invertidas de Jesus. E nessa primeira ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ele te perturba nesse sentido de se irar e depois faz com que ele volte à vida pelo estado de catalepsia. Então Jesus se irou em muitos momentos. Mas Joana de Ângeles diz que ele viveu uma ira santa. Ou seja, uma ira despida de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança. Não é um fazer irado para se vingar, como o meu filho que me respondeu, eu vou lá e bato nele. Era uma ira no sentido de uma atitude enérgica para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse. E aí ele constrangia quando precisava constrangir. Constranger era extremamente forte e impositivo, mas não porque ele não admitia que fizesse isso com ele. Mas para fazer com que as coisas acontecessem conforme as leis de Deus. E tem uma passagem lindíssima de Paulo na carta aos Efésios. Que ele diz, irai-vos e não pequeis. Nós temos o direito de nos irarmos, mas não de pecar. Então eu posso me irar e controlar esta ira para não pecar. Este deve ser o nosso objetivo. E olha que interessante. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não a alimente. Não fique ressentindo, não fique pensando e repensando, porque se não, mesmo não tendo exposto esta ira desta forma, mesmo não tendo pecado, se eu ficar alimentando, ela vai se tornar em mago e ressentimento. Então vocês vejam a preciosidade e o tratado de psicologia que nós temos dentro do Evangelho. E a tristeza? Jesus entristeceu? Sim. Olha que profunda essa frase de Joana de Ângeles. A tristeza era-lhe familiar, embora ele houvesse trazido as boas novas de alegrias para a humanidade. E o momento de maior tristeza de Jesus, se vocês não leram, releiam o instante da Santa Ceia até a crucificação. É de uma vivência emocional muito forte. Quando falam, quando fazem a humilhação, lhe cospem na cara, lhe agridem as reações que Jesus tem, a forma como ele se porta. O momento do orto, ou como se chama no Getsemane, quando ele estava se preparando para a crucificação. O evangelho de Mateus diz, e tendo levado consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. E então lhes disse, minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Viveu em profundidade a tristeza, mas não se desesperou, porque naqueles momentos ele dizia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E esse é o maior tratado para lidarmos com os processos de tristeza patológica ou de depressão. Conseguirmos compreender nas dores e experiências da vida, os propósitos de Deus. E se alegrou? Existe uma carta que é questionada por alguns autores, a carta do senador Publio Lentulus, destinada ao imperador. E nessa carta ele diz, nunca se viu sorrir, porém muitas vezes o viram chorar. E nesta mesma carta, no início, ele declara, é alegre com gravidade. Não me pergunte o que é alegre com gravidade, porque eu não sei o que ele quis dizer. Mas é o único trechinho que a gente tem falando da alegria de Jesus, alegre com gravidade. Então vocês vejam que interessante, porque Jesus viveu estas emoções, e lá há mais de dois mil anos atrás, nós temos já o direcionamento e o caminho para lidarmos. Todo o mais que nós escrevemos nesse livro, é para tentar explicar o que Jesus fez com as suas próprias emoções. É para tentar clarificar, para colocar em outras palavras, para exemplificar de outras formas. Mas o grande direcionamento do equilíbrio das nossas vidas é Jesus. E ontem à noite eu estava lendo uma mensagem, o capítulo 2 de Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Se eu não me engano, o capítulo 2 é o Reino. E ela falando do Reino de Deus. E neste capítulo, ela estava dizendo que Jesus veio, que as pessoas se empolgam, que elas querem se entregar, mas, e sempre tem um mas. Ser cristão não comporta um mas. Eu acredito em Jesus e quero entregar a minha vida a Ele, mas hoje não vai dar. Eu acredito em Jesus, mas nesta circunstância não. Eu quero ser um verdadeiro cristão, mas na hora que eu estou com raiva, na hora que eu vivo a minha dor e a minha tristeza, então seja verdadeiro com você. Você não é um cristão. Porque ser cristão não comporta nenhum mas. Nem mas ele não era desse tempo, nem mas ele não estava na nossa pele, nem mais nada. O nosso curso inteiro se pauta na proposta de Jesus. E o mas é tentativa de escapismo. Para não imolar o ego adoecido, autoritário, arrogante, que não quer ceder. E neste estado nós vamos adoecendo. A proposta de Jesus não é para média. É para corajosos. Para almas que estão dispostas a se realizar, não no mundo, mas se realizar enquanto espíritos. Vem nos falar de uma transcendência. E o equilíbrio das nossas emoções, ele não é possível olhando apenas para o mundo material. Nós só conseguimos encontrar o equilíbrio das nossas emoções transcendendo, como Jesus nos ofereceu. E neste sentido, o que muito vai nos ajudar é a questão do autodescobrimento. Joana de Ângeles diz, o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Porque o que me faz ficar com raiva, sentir estas raivas e a forma como eu vou lidar com a minha raiva, é muito particular. Eu não vou citar os meus exemplos de como vocês lidam com as suas raivas. Eu vou mostrar estes caminhos que a psicologia e o espiritismo nos oferecem. Mas é particular. Então, quando Joana de Ângeles diz que é um desafio, é o grande desafio, ela também está nos dizendo, não é para qualquer um. É apenas para os corajosos, para os dispostos, para aqueles capazes de superar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, as suas próprias questões, e fazer com que a lei se estabeleça dentro de nós, antes que ela se estabeleça no mundo. E aí existe uma frase de Fernando Pessoa, que eu trouxe para vocês, porque para mim é um verdadeiro convite ao trabalho do autodescobrimento e das emoções. Ele diz assim, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos.